Olá, bom dia. A cerimônia da troca da bandeira em Brasília vai dar início às comemorações da Semana da Pátria. A Marinha vai promover a substituição da bandeira nacional. A repórter Carolina Becker está na Praça dos Três Poderes, onde vai ser realizada a solenidade. Bom dia, Carolina. Bom dia, Carla. É isso mesmo. Nesse domingo aqui em Brasília são realizados vários eventos alusivos à Semana da Pátria. Logo mais vai ter início a cerimônia da troca da bandeira, que é realizada mensalmente num sistema de rodízio entre as Forças Armadas e o governo do Distrito Federal. Nessa semana vai ser realizada pela Marinha do Brasil e vai ser em homenagem ao aniversário da independência do Brasil. E para resgatar a tradição do culto da bandeira e o sentimento de patriotismo, foi reservado uma área para 600 crianças, alunos de escolas públicas do Distrito Federal, escoteiros, músicos do programa Forças no Esporte e pacientes da rede Sara Kubitschek, que vão ficar num espaço reservado para cadeirantes. Carla. Obrigada, Carolina. Bem, nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. NBR, a TV do Governo Federal.